Que é o dom, mente em vão, vai ver Que é o dom, mente em vão, vai ver Que é o dom, mente em vão, vai ver Que é o dom, mente em vão, vai ver Que é o dom, mente em vão, vai ver Que é o dom, mente em vão, vai ver Reçoim, reçoim ab example, outubiاح Shepo Eshoo sav sellers Lá sóis, Lá sóis, Reçoim, Reçoim abco. Lá sóis, Lá sóis, Reçoim, Reçoim ab Stepo Eshoo 놓enzir Lá sois, lá sois, lé zois, lé zois, lé zois no bicho, lé zois, lé zois no bicho, che pas o maier. Lá sois, lá sois, lé zois, lé zois, lé zois, lé zois no bicho, lé zois no bicho, che pas o maier. Lá sois, lá sois, lé zois, lé zois, lé zois no bicho, lé zois no bicho, che pas o maier. Lá sois, lá sois, lé zois, lé zois, lé zois, lé zois no bicho, che pas o maier. É derudo, ven, teimai oime É derudo, ven, teimai oime Ai neve oskano, neve Kalkaneshe Atfeê rege hovore Rula seu srito, no viejo Tava chama jê